O que é isso? 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 Então, vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer um material para fazer esse40mm para fazer esse40mm Vamos fazer esse40mm como o material Eu vou fazer esse 40mm Vamos fazer um um o quanto a cada um Vamos fazer um o o deimente O que é o 28cm Ou o o o o Agora vamos fazer um o o O que é que é o o O que é que é o que é? Seja lá, seja lá, seja lá. E aí a 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